Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020 e a bandeirona está tomando forma aí, devagarzinho a gente chega lá, já está quase lá. Bom, eu falei que nesse episódio aqui a gente ia começar a mexer com a parte da decoração, né, dos quartos e tudo mais, então vamos lá, quer dizer, a parte da decoração eu já comecei a mexer, né, que eu já comecei a fazer a parte lá em cima dos, é, aqui, mas eu acho que está faltando alguma coisa aqui, né, é, está faltando decoração aqui para liberar a decoração da sala, eu vou colocar isso aqui por enquanto, depois qualquer coisa a gente mexe, isso aqui resolve qualquer problema e talvez aqui ainda falta alguma coisa, né. É, que tamanho dá essa sala? 105 Aqui dá tranquilo, 96 não dá? Isso aqui? Dá tranquilo. Vou botar umas portas aqui só para... Aqui e aqui só para fechar os bônus para eles não ficarem correndo à toa para lá e para cá e eu preciso colocar um bloquinho aqui para remover esse gás, né. Vamos acumular aqui. Aqui e um aqui. Beleza. Aqui não tem problema, eles só vão sentar, acho que é só isso. Ok, vamos lá. Eu não vou forçar muito a parte da decoração de tantos quartos por dois motivos. Primeiro porque a área vai ser muito grande, deixa eu colocar um aqui porque é aqui que está soltando gás ainda e o segundo é porque depois eu posso ir alterando, né, mas eu acho que a princípio eu acho que é melhor fazer um modelinho padrão de quarto e aí depois vai mudando, mas vai ser muito duplicante. Então não adianta eu querer ficar fazendo muita graça, não. Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui com as camas, né. Padrãozão de cama. Eu vou fazer três por quarto, então é uma, duas, três. Esse é o padrão. Meter aqui uma porta dupla. Decoraçãozinha, né, padrão de escultura. Quadro também, padrão. Dois quadrinhos em cima de cada. Eita, nós deu uma zica aqui, hein. Deixa eu tirar isso aqui, senão depois fica zoado. Aí. E pra finalizar um reloginho ali, onde a gente colocava a lâmpada antes da lâmpada acordar os duplicantes, né. Um aqui, um aqui, um aqui. E um. Um aqui. Esse vai ser o padrão. Então deixa eu já copiar aqui. Aqui cabe mais um quarto. Então são três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Vinte e sete, trinta, trinta e três, trinta e seis. Só aqui já deu, né. A quantidade de duplicantes que eu tô planejando, mas eu vou colocar mais. E agora esses aqui vão ser... Caramba, aqui deu certinho. Ok. Aqui dá mais uma cama? Não, aqui não dá. Vou tirar isso aqui. Aqui deu certinho. Por essa eu não esperava. E... Deixa eu ver. Eu vou aprontar aqui. Eu preciso de mais um desse aqui. Aqui. Eu preciso melhorar essa minha malha de tubulação. Acho que eu vou trazer um até aqui. Vou atravessar lá pro outro lado. Mais um. Se eu tiver plástico pra esse. Colocar um aqui também. Colocar um aqui. Colocar um aqui no banheiro. Um aqui no banheiro. E eu preciso de um que é o mais importante. Que é esse aqui. Na saída dos trajes, né. Porque tem que ter um... Um que vai transportar os duplicantes na saída dos trajes. E um na volta, né. Então eu preciso de um aqui ainda. Onde é que eu posso puxar essa tubulação? Acho que por aqui tá mais fácil. Só não deu tempo de fazer todo o plástico que eu ia usar, né. Então é uma estação aqui. Uma estação aqui. Uma estação aqui. Nossa. Uma estação aqui. Ali já tem. E uma aqui. Ok. Vamos acelerar... Essas daqui, ó. Que eu quero essas daqui prontas. Pra eu poder tirar os duplicantes da... Daquelas caminhas aqui, ó. Dessas caminhas aqui. Então é até aqui, né. Então são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Beleza. Aqui já dá 21 duplicantes. Só nesse pedacinho aqui. O resto aqui eles vão construindo com o tempo. Eu preciso de um duplicante pra decoração. Ninguém tem interesse nisso, né. Porque eu não pego duplicante com interesse em decorar. Opa! Olha aí, o Roberto. Se deu bem. Já mete o capacetoso aí de obras de arte e você vai arregaçar, mano. Quem é mesmo? É o Roberto. Prioridades. Roberto. Então ninguém decora. Apesar que também não consegue, né. Cadê o Roberto? Roberto Gonçalves. Vai, mano. Senta o braço na decoração. Confio em você. Beleza. Aqui é a parte da alimentação. Eu acho que seria interessante começar a mexer com a cozinha, né. Vamos fazer um esqueminha legal aqui. Eita. Isso aqui liga aqui. Isso liga aqui. Isso liga. Caramba, vai plástico, hein. Pra quem gosta de fazer plástico com o DRECO, não aconselho numa base dessas proporções não. Porque senão você vai passar o resto da vida esperando os DRECO produzirem esse plástico, mano. Quem acha aí, ah, não. O DRECO produz muito plástico. Mano, não produz. Tá? Ele, a longo prazo, ele produz uma quantidade satisfatória aí de plástico. Pra uma base de pequeno pra médio porte, tá? Qualquer base aí que passou de médio, DRECO é uma tortura, mano. Pra fazer plástico. Essa parte vai ficar assim. E eu quero puxar uma linha de energia daqui, ó. Pode ser de ouro. Ela vai passar por aqui. Vai pegar tudo isso. O que que é isso aqui? Por que que isso aqui tá assim? Não, vou pular isso aqui. Vai pegar até o final lá, a outra estação. Vou mudar isso aqui, ó. Tira isso aqui. Coloca uma ponte. Tá aqui. Deixa eu só des... Colocar pra desconstruir esse cabo logo. E aí, beleza. Ok, o resto eles vão fazendo aos poucos. Então, aqui nós temos uma, duas. Acho que eu já posso tirar as camas lá, né? O que que tem de bom aqui? Uma bolinha. Tem coisa demais pra fazer nessa base. Tem coisa demais, 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 demais. Todos os duplicantes estavam dormindo no mesmo horário? Não, né? Não, aparentemente não. Prioridade é aqui, ó. Aqui eu vou começar a mexer com a parte da plantação. Mas tá desligada a energia aqui. Eu preciso ligar essa energia rápido. Aqui. E aí, isso aqui vai ligar essa parte inteira. Que vai interligar isso aqui. Que vai chegar... Preciso de fio aqui. Ok. Esse aqui já tá ligado. Esse aqui vai interligar o resto da base. Que é um dos mais importantes. Que é a volta dos duplicantes. Que não vai ficar aqui, né? Provavelmente eu vou fazer uma saída... Nessa área aqui em cima. Muito provável. Não sei ainda como eu vou fazer isso aqui. Mas provavelmente vai ser nessa área aqui em cima. Bom, acho que a parte dos quartos já deu pra começar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Beleza. Vai dar. Eles já vão fazer as camas já. Tá tranquilo. Esse aqui ficou com um quarto individual, né? Esse aqui. Metendo bronca nas bobras de arte. Beleza. Quanto eu tenho de vidro? Dezoito toneladas já. Dá pra nada, né? Dezoito toneladas. Esses blocos aqui de malha, eu vou trocar eles pro cantinho. Vou colocar um em cada... Assim. Vamos ver se eu consigo evitar que... Tem limo ainda aqui, né? Eu liguei aqui de novo. Ah, não liguei. Tem que ligar isso aqui pra eles jogarem o limo aqui no chão. Ó, só aqui eu tenho... Vinte e cinco, cinquenta, setenta... Tem todo o meu limo aqui. Cento e quarenta e três toneladas. Tá tudo aqui. E sem germe nenhum, né? Porque ele tá dentro do cloro, né? Essa área aqui eu tô usando não só pra limpar a água, mas também os objetos que carregam os germes, né? Germes de contato. Deixa eu ver. Aqui vai acumular o dióxido de carbono. Beleza. E eu acho que o bicho tá me batendo aqui. Bater não, mano. Tá me tirando? Dentro do meu refeitório? Ok, vamos pensar agora... Na cozinha. Eu vou fazer a cozinha aqui, provavelmente. Deixa eu ver. Eu vou fazer duas churrasqueiras. Eu preciso de compactador microbiano? Acho que eu preciso. Se eu for fazer tofu, eu vou precisar. Então, vou colocar um aqui e um aqui. Coloco isso junto? Um aqui e um aqui. E um compactador microbiano pra cada lado? Pode ser? Acho que assim fica legal. Mano, o duplicante que não falta é serviço pra eles aqui. Bom, agora que eu já tô praticamente com acesso a quase todos os lados da minha base. Deixa eu só conferir se eu tenho mesmo. Eu consigo chegar aqui. Aqui eu consigo chegar também com tubulação. Eles conseguem chegar nos quartos com tubulação. Essa parte aqui de baixo. Eu acho que eu vou delinear de novo. Eu vou delinear de novo a minha área da bandeira. Deixa eu só achar ela aqui. É essa aqui, ó. Mas eu preciso paralisar? Porque muitos lugares vai escavar. E eu tenho que cancelar as ordens de escavação. Pra ir fazendo depois aos poucos. Olha aí, tá vendo? Essa aqui pode deixar, né? Aqui pode deixar. Aqui também pode deixar, aparentemente. Não, porque senão eles não chegam lá. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Chega sim. Eles conseguem chegar lá em cima. Aqui também pode tirar. Aqui já deveria estar fechado. Essa parte aqui já deveria estar fechada. Aqui em cima também pode escavar tudo. Essa parte aqui também já pode fechar. Aqui ainda não. Cancela aqui por enquanto. Acho que é mais isso, né? Opa! Já ia esquecendo o mais importante. Minha reserva natural. Aqui eles conseguem escavar. Acho que é isso só. Ok. Basicamente é isso. Ok. Aqui ficou com... Vixe, ficou com 104. Mas eu tô pretendendo fechar essa área aqui, né? Não sei se vai dar certo. Mas eles estão dando preferência pra vir pra essa sala aqui. Então tá de boa. Nem precisa de dois aqui, né? Esqueci de configurar. Aí. Outra água. Vai morrer esses cogumelos se cair muita água aqui. Alguém ficou preso. Não. Alguém ficou preso, não. Alarme falsa. Peraí. Tá preso sim. Eu preciso abrir essa área aqui. Aqui, ó. Manter isso aqui, senão não consegue voltar. Pronto. Ninguém mais tá preso. E as camas? Três, seis, nove, doze, quinze... Já deu. Já deu. Vamos construir as camas pra eles começarem a dormir num lugar mais decente. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Quantas morreram foram os cogumelos? Caiu água lá embaixo, lá. Aqui, ó. Limpa aqui. Limpa aqui. Fica legal isso aqui. Depois, quando a gente colocar os painéis de LED, vai ficar bacana. Porque tem que dar a coloração, né? Não é só... Não é brincadeira, não, o negócio. A bandeira não vai ser só o formato, não. Mano, vai ter as cores. Ó, o... Lembra do gás natural que tava acumulado? O sistema tirou quase tudo já. Tem um pouquinho ainda espalhado. Por lá de cá, sumiu quase tudo, né? Por causa da pressão do oxigênio, né? Que eu criei desse lado aqui. Aqui ainda sobrou um pouco, porque ainda tem uma pressão... Errada. Tem uma pressão que tá empurrando daqui pra lá, ó. Isso aqui não deveria mais desistir. O que mais que não deveria mais... Isso aqui não deveria mais existir. O que é isso aqui que veio desconstruir? É o Pedro. Aí, Pedrão. Tá ligeiro. Isso aqui não tem mais. Cada um já pegou sua caminha. Agora aqui embaixo pode ser prioridade 5 mesmo. Aqui não precisa alterar a prioridade. E o Robertão tá... Bruto. Bruto. Oi. Depois é só limpar o chão. Limpar o chão. Não tem pressa, não. Deixa eu ver. Tá, se eu tenho um desse lado aqui, eu posso ter um do outro lado também. Tá aqui pra gastar. Isso aí. Isso aqui vai dar tanta saída dos refeitórios quanto... Vou secar essa água aqui. Ninguém vai escavar aqui. Minha produção de oxilito já tá rolando, né? Eu já tô com 7 toneladas lá. Já deixa rolando aí a produção de oxilito. Hidrogênio tem um pouquinho armazenado aqui. Então, algumas coisas vão ter que ser movimentadas aqui, né? Isso aqui vai sair. Vamos começar a mexer, brincar com essa área aqui da... Eu terminei as pesquisas todas? Não. Deve estar faltando água pra fazer... Mas, calma, não tem pressa. Deixa eu tirar essas coisas daqui que tão me atrapalhando. Porque é o seguinte. Vai ter uma estação de lançamento... Do lado da impressora. Então, isso aqui vai sair... Isso aqui, provavelmente... É assim. Porque aqui tem mais um bloco e depois é... Eu acho que é isso. 5 aqui. 4 aqui. É isso mesmo. E aí eu preciso de uma estação de lançamento... Do lado da impressora. Porque isso aqui vai ser isolado. Rapaz! Aqui. Preciso de mais plástico. Mais plástico não. Desculpa. Mais petróleo. Plástico eu tenho. O que eu não tenho é petróleo pra produzir o plástico. Por isso que tá em falta, assim. Tá produzindo ali o máximo que pode. Eu vou configurar isso aqui pra puxar... Acima de... 15 quilos. Só que tá lento é aqui, né? É a produção do petróleo que tá lento. Eu tenho outras fontes de petróleo que eu poderia... Abusar também. Eu tenho mais alguma aqui pra cima? Tenho aqui, ó. Isso aqui tá quente pra caramba. 500 graus. Ainda nem mexi com as fumarolas. Deixo elas quietinhas aí. Por enquanto eu não tenho necessidade. Eu tenho bastante água. Fala em água! E eu posso unir essa água aqui com essa água aqui, ó. Até onde vai essa temperatura? 1.300 graus aqui. Caramba! E aqui? 1.300 também? Mas eu posso passar nessa reta aqui, ó. Aqui eu consigo ir até aqui. Interligo aqui. E aqui. Vou deixar esse bloquinho aqui pra ele segurar esse petróleo. 869 quilos de petróleo. E aqui eles descem aqui. Essa água vai escoar pra cá. E vai juntar com essa outra. Aí eu desço essa bomba só. Mas é que vai demorar um pouquinho pra acontecer, né? Tem bastante água ainda, então tá tranquilo. Meu sistema aqui tá... Tá indo bem? Por que é que tem um cabo aqui? What? Como é que esse cabo chegou aqui? O que? 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 O que que é isso? Ninguém tem acesso a essa área. Matando todos os meus cogumelos a água lá. Perfeito. Água sem parar. Todos os reservatórios cheios. Aqui tá até parado porque só tá puxando água limpa, eu acho. É. Só tá subindo água limpa. Isso aqui é o que? É o meu retorno, né? É. O meu retorno caso caia algum líquido errado aqui. Beleza. Essa produção de petróleo tá meia boa, né? Quer dizer, a produção tá boa. O que tá ruim é a produção de... Eu falei petróleo. Então tá certo. A produção de petróleo tá meia boa. A produção de plástico tá boa. Aqui eles têm acesso. Temperatura tá boa. Tá soltando petróleo ali. Não para, né? Espero que não. É. Tem uma prioridade de ponte pra lá. Então tá certo. Os robôzinhos tão fazendo... Mano, isso aqui eu acho que eu vou tirar. Eu não gostei disso aqui não. Porque aí toda hora os duplicantes vão ter. Eu vou fazer diferente. Não. Não gostei disso aqui não. Vou tirar isso aqui. Não. Isso fica. Esses blocos vão ser aqui. Errado. Esses blocos aqui. E vão ser portas. Eu vou super pressurizar essa água aqui, mano. Esses robôzinhos aí tão... Faz sentido. E aí eu finalizo com uma porta aqui. Que aí essa água vai escoar por aqui. Então aqui eu vou ter... Uma outra porta. Ixi, apertei o botão errado. Eu vou ter uma outra porta que ela vai ficar aqui, ó. Tá certo isso? Acho que tá. Porque aqui o bloco é aqui, ó. Desnecessários, hein. Desnecessários. Querendo usar os robôzinhos, mas... Não faz sentido eu fazer isso aqui, não. Besteira. Ah, aqui é onde morreu minhas plantas, ó. Líquido demais. Parabéns, Marcelo. Você conseguiu. Droga, 169 quilos. Eita, rapaz. Olha o perigo. Vou quebrar isso aqui pra essa água ir lá pra baixo. E eu tenho que tirar a Carol daqui. É isso que eu quero. Manda essa água ir embora. Preciso fechar isso aqui rápido. Tem que tomar cuidado pra ver se os duplicantes não tem acesso pra base por aqui com o traje. Aparentemente tem. Olha a malandragem desse duplicante. Tô de olho em você. Todo mundo passou agora. Agora virou... Virou festa. Pera aí, deixa eu... Pronto. Resolvi do problema. Oh, eu proibi todo mundo folgado. Não deu nem atenção, mano. Ele me ignorou categoricamente. Ok. Espero que ninguém fique preso pra cá. Olha que bagunça aqui. E eu mal consegui gastar esse hidrogênio aqui. Ainda tem 70 quilos por bloco. 68 quilos por bloco. Essa água não era pra ter pingado aqui. Eu tava precisando fazer um tanque de pacu aqui, mas eu acho que eu desisti já. Acho que não vai ficar legal não. Tem que tirar esse cloro daqui. Preciso de uma linha de energia pra essa cozinha. Assim. Assim vai ficar legal. Eu nem tenho cozinheiro. Alguém que goste de cozinhar? Aparentemente... Não. Então, os últimos serão os primeiros. E o Ney... Quem tá sem chapéu específico? O Jonathan. Então, o Jonathan... Cozinha. A pijaria mecatrônica também. O Jonathan vai ser o cozinheiro. Grelhar 2. O Icelo. Melhora a escavação. Pra ajudar um pouco. O Victor já tá na... O Emerson... Pra escavar também. Gabriel já tá cuidando dos bichos. Deixa ele de boa. Alexandre tá na... Na operação. O Anderson... Tá na escavação. O Rio Ney. Vigiaria mecatrônica. E ajuda a escavar. O Pedro. O Pedro, ele tá... Em pesquisa, mas ele também vai ser astronauta. Ele não cozinha, o Pedro. Então, ajuda a escavar, Pedro. Vou precisar de várias mãos aí, escavando. Ok, um cozinheiro por enquanto, tá bom. Prioridades. Cozinha. Desativado pra todo mundo. Só o... Cadê? O Jonathan. Só o Jonathan cozinha. O que você vai cozinhar, Jonathan? Vai cozinhar o que der aí, mano. Cogumelo frito. Forever. Churrasco. Forever. Angliconserva? Também. Tá fazendo nada. Forever. Copia aqui. Cola aqui. E aqui também tudo que dá pra fazer. Forever. Plantar alface, né? Tofu. Hambúrguer. Copia e cola. E aqui... Tofu. Forever. Da cara. Plástico eu preciso de 19 toneladas e tenho 10. Tá faltando um pouquinho de plástico. Um pouquinho. Os quartos estão prontos, pelo menos. Ninguém pode reclamar. Caramba, tá cheio de germe aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero acelerar essa área aqui. Construção. E a volta daqui dos duplicantes. Pra base. Esse é o básico. Eu quero que eles construam essas coisas primeiro. Aqui é já pra eles voltarem com... Tem energia nesse fio? Tenho. É daqui. Beleza. Aqui eu gasto o hidrogênio. Então tá ótimo. E aí ninguém fica preso aqui na impressora quando eu for impresso. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Tem coisa pra arrumar, hein, mano. Bastante coisa que foi... Temporária. Quem fez uma bagunça? Sem travar. Obrigado. Eita, faz jogo e não consegue nem. Aí. Chega. Me jala no traje. Vou fazer mais um bloquinho aqui. Que eu consigo controlar assim. Aí eu consigo fazer com que eles voltem rapidamente. Pra eles entrarem na base de novo. E... A inteligência é notória, né? Aí. Boa. Agora eu tenho volta rápida dos trajes, né? Tenho saída rápida. Pra maior parte do mapa. E volta rápida pra base inteira, aparentemente. É, a maior parte da base Eu preciso ligar esse cabo aqui Mesmo que ele não ente a potência Tem transformador aqui? Tem, né? Se não tem, eu me lasquei Se não tem, eu tenho que colocar É, não tem Mas tá limitado a 1600 É só eu trocar os fios Ai, sabia que eu fiz alguma coisa errada Droga Isso aqui tá errado Estruturas Remover Isso aqui tá errado, é um bloco pra baixo E aqui também Tá na hora de Remover, né? Chega de Acho que é isso Aqui também tem que sair Nossa, aqui vai dar trabalho Ajeitar esse ponto aqui Vai dar trabalho Aqui eles não chegam Porque tá faltando bloco aqui Só que se aqui é o círculo É, aqui é o círculo Então aqui é o É o losango, né? De qualquer maneira Eles vão ter aqui Deixa eu ver Aqui é a parte de baixo do losango Aqui é a parte de baixo do círculo Eu vou ter que fazer isso Só pra eles conseguirem entrar lá Só pra eles conseguirem entrar Porque senão vai ficar Vai ficar muito ruim Será que vai ter oxigênio pra tudo isso? Como é que já tá aqui a situação? Tá estranho esse oxigênio aqui Ah não, 2400 Tem bastante Ok Deixa eu tirar essa barrela Caramba, eu falei duas vezes e não tirei Pra onde eu mando? Vamos mover essa água daqui primeiro Pra voltar a plantar meus cogumelinhos Pronto E aqui? Tá zoando Ah, caramba, líquido demais Mas não tá afetando os cogumelos Não morreram Não ficaram submersos Então agora eu tenho saída rápida Pro mapas Volta rápida pra base Falta estação de pesquisa Pra planetário Mas aí só Ih, alguém ficou preso Quem é você, cidadão? Por que você se enfiou aí? Se você entrou aí Você tem que sair, mano Confio em você Que você vai se jogar daí de cima Vamos ver Confio em você Eu tenho que acelerar isso aqui Não, eu coloquei prioridade 10 aqui Ele colocou o ouro aqui Foi isso mesmo que eu vi Qual é, maluco? Prioridade 10 aqui Pronto Tá liberto Opa Pode tirar meu caniço daí não, mano Tá louco Matar meu caniço aí vai dar maior trabalho Pra replantar Pronto Pronto Ainda não chegou energia aqui Porque eles não construíam uns tubos aqui Mas ficou legal Só preciso decidir Como é que vai ficar a parte da alimentação Disso daqui, né? Poderia fazer na diagonal em cima Tá, vamos dar energia Pra cozinha Que aí o Jonathan já começa A trabalhar E tá pingando água Droga 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 Deu líquido demais já Não deixa Não deixa escorrer Aê Consegui 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 Ou uma poça Ok, deu bom Muita coisa pra fazer Ó, aqui ficou legal Ficou legal Depois a gente vai decorar mais Mas Eu tinha que fazer essa padrãozinha aqui, mano Porque ia dar Mano, ia dar Imagina Olha o tamanho do espaço Isso aqui Ficar Fazendo Coisinha por coisinha Não, não Não dá não Deixa pra lá Cama aqui Cama aqui E cama aqui Eu nem contei Quanto dá Mas com certeza Cabe mais de 40 dupli aqui Deve caber uns 50 Se marcar Depois eu conto Aqui tá tudo certo Aqui também 16 duplicantes Isso aqui Não existe mais nada Isso aqui Não existe mais nada Isso aqui É a volta Quer dizer É a ida Pronto Aí eu tenho acesso Agora direto Pra impressora Ok Ok Ah, entendi Só tem uma Uma camadinha Vamos resolver isso Tá resolvido Chega Chega Aí Pra tirar essa água É o tanto de água Poluída A água salgada Que eu tenho aqui 66 mil quilos Por bloco Volta por aqui Depois Vamos ver O que eu vou fazer No próximo episódio Automatizar A parte da colheita Disso aqui Tô com uma pressão Muito grande Aqui de oxigênio Preciso de mais Dióxido de carbono Na parte de baixo Da base A maior parte Tá acumulada aqui Poderia desligar Só um pouquinho Os removedores De carbono Pra dar uma espalhada Nesse dióxido Aqui embaixo Vou desligar Os dois Vou plantar Aqui o que tem Que ser replantado Deixar Essa área Aqui Essa área Aqui é uma área Completa Aqui Aqui é a parte Do círculo Da bandeira Aqui e aqui O que eu poderia Colocar Eu poderia ter Transformado A duplicadora Na estrela Pegar Essas ovos De loucura Tem plástico Pra esse? Acho que não Meu plástico Tá aqui Tem plástico Pra caramba Ainda 3 toneladas 19 toneladas De alga Aqui Preciso dar acesso Aquela área Ali Chega De plantar Rangar Próximo episódio Eu vou mexer Com essa parte Da automação Das plantações Ali embaixo Pra trazer Os cogumelos Pra cá Automaticamente Ouro eu tenho Tudo isso Pra construir Com ouro Eu ainda tenho 15 toneladas Sobrando Aqui e aqui Isso aqui Vem até Aqui E a impressora Também Preciso trocar O piso dela Muita coisa Pra ser feita Tá bom Tem tempo De sobra E a base Tá tranquilaça Eu acho que Eu vou aproveitar Esses minutos Finais aqui Do episódio Pra Deixar produzindo Mais plástico Eita É Aqui não tem germe Porque tá frio É Tá vendo Isso aqui Eu preciso isolar Enquanto antes Porque ela vai começar A derreter Essa água Toda aqui Vai dar ruim Ah Se desconfina Aí Ó vai Confio em vocês Pra se matar Droga Acorda 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 Alerta vermelho Fazia tempo que eu não usava Acho que é isso Acho que é isso É isso mesmo Aqui eu vou ter um acesso Por baixo Aqui vai ser fechado Mas não agora Aqui tem que sair também Eu tenho que fazer Isto Aqui Por enquanto E deixar isto aqui aberto Então Isso aqui Precisa ser construído O mais rápido possível Isso aqui Precisa ser deletado O mais rápido possível Confinado Muito bom Muito bom Muito bom Vitor Não está mais De qualquer maneira Eu ia ter que entrar Aqui depois Então é bom Deixar aberto A minha dúvida Aqui Só com relação Ao que eu vou fazer Nessa área Aqui Eu estava querendo Fazer o tanque De pacu Aqui Mas eu não sei Estou pensando Seriamente Talvez eu mude de ideia Vamos ver Até lá E sai os blocos De asfalto E sai isto aqui Também O bichinho gosta de se prender Aí com isso Eu tenho Praticamente pronto O círculo Da bandeira Talvez eu coloque Aqui Não sei O que eu coloco Aqui O reator A vagalume Não faria sentido Eu colocar Um reator Aqui no meio Seria Visual Só Mas ficaria bem Lúcido Seria tipo A estrela Mesmo A estrela Acho que é a estrela Do Pará Opa 3 kg De oxigênio Poluído Aqui E está entrando Com os germs Aqui que eu vi Olha aí Olha o jogo Querendo fazer Sacanagem Comigo Uma segurada Nisso aqui Tem alguma coisa Piscando em alerta Amarelo Ele não consegue Chegar lá E eu queria Fechar Aqui Deve ter Alguém Que tem quando Estourado Já Essa hora Vamos lá Como é que está Esse meu vulcão Aqui Atualmente Ele está Dormente Ele volta 52 ciclos Eu acho Que eu vou Fazer um esqueminha Aqui Para super Pressurizar Esse vulcão O ouro Sai a 2626 Graus Para segurar Isso Só Aço Primeira Coisa Vamos isolar Ele com Obsidiana Isso aqui Sai Então Aqui Nós vamos ter Esportilha Manual De aço Eu tenho 25 toneladas Ah não Não é não Então É uma Aqui Outra Aqui Outra Aqui Se eu Deixar Ele Condensar Em blocos Depois Eu escavar Eu estou com Supermine Eu não vou Perder Nada Ah fiz Besteira Devia ter Colocado Mais água Aqui E ter Deixado No vácuo Tá não tem Problema Agora eu ponho A bomba Aqui embaixo Para deixar No vácuo Isso aqui Vem aqui A única maneira De eu fazer Isso aqui Funcionar Como seria Porque na hora Porque na hora Que ele começar A soltar O ouro Ele vai Pingar Aqui E o ouro Vai condensar Eu teria Que fazer Duas saídas Para trazer O gás Certo Para cá Porque Não daria Para soltar O gás Aqui Porque Eu teria Que Ter o ouro Já aqui Preso Só que Eu não conseguiria Entrar Depois Basicamente É isso Aqui Então eu faria Um vácuo Aqui Nessa área Para poder Trabalhar Com esse ouro Aqui tem Três de altura Cabe uma turbina Abrir uma turbina Aqui Né O que Cabe uma turbina É Para quem não sabe Praticamente O jogo Te obriga A usar Turbina Hoje em dia Para Fazer Deletar O calor Antigamente Tinha outras Mecânicas Mas eles Removeram Como é que estão Os quartos Cozinha Ok É Não tem Acesso Ainda Por aqui Quando eu tiver Esse acesso Aqui Eu fecho As entradas Fecho As entradas Aqui Depois Quando eu tiver Saída Daqui De dentro Tenho Plástico Guardado Ainda Aqui Duas toneladas E meia Vamos agilizar Isso aqui Aqui E aqui Para ter uma passagem Rápida Isso aqui é só Por decoração Tá Esses quatro Aqui Não precisa disso Não Um só Dá conta Mais do que Dá conta Não é Para estar Cozinhando Ah tá Eu coloquei Prioridade 10 Ele Para tudo Para ir Cozinhar Para ir Construir E falta O gás natural Chegar Até aqui No fogão Eu tenho Gás natural Facinho Aqui É Nem tão fácil Ponte de gás Vou fazer agora Se não Depois eu esqueço Qualquer altura Qualquer altura Menor distância 102 pontos Quase que eu acertei Passou um bloco Pronto Com isso Eu garanto O gás natural Aí beleza Agora eu posso Fazer isso Aqui Desmonta Desmonta E eu já posso Proibir o duplicante De comer cogumelo Cru Já Se dane Prioridades Opa Tira os cogumelos Cru Da dieta Tira a carne Cru E depois O cogumelo Frito Também Porque quando eu tiver Alface Vamos trabalhar Só com Só com a nata Do cogumelo Fecha aqui E fecha aqui Me remove Essa porta Aqui por favor Para eu continuar Meu projeto Obrigado Pronto Os duplicantes Conseguem Basicamente Agora Se movimentar Para qualquer lado Da base Isso aqui Sai Isso aqui Eu vou ter que ir Desconstruindo aos poucos Sai Sai Isso aqui Sai Também Essa porta Não era nem Para estar Aqui Nem isso Aqui E nem Esse relógio Eu acho Que é Tá certo isso? Acho que não Talvez Aqui Beleza Tudo aqui Beleza Aqui Falta só a tubulação Para eles chegarem Até o final Aqui Como eu falei Eu desliguei Aqui Para a retirada Do dióxido de carbono Para dar um Para dar um gás Aqui no dióxido de carbono O que está faltando Fertilização Se essa porcaria Está Hum Isso aqui Está no lugar Errado Se esse aqui Pega aqui Esse aqui Deveria estar Aqui Então isso Não existe Nem isso Aí Agora sim Agora sim Preciso decidir O que eu vou fazer Com esse vulcão Aqui Provavelmente Eu vou meter Uma turbina Em cima dele Mas Quase que 100% De certeza Não tem porque Eu não colocar Tinha fechado Aqui Por causa do isolamento Porque estava Esquentando demais Aqui Essas portas Acho que eu fiz Besteira Mas depois Com o tempo A gente vai Resolvendo Isso aqui Eles conseguiram Abrir aqui Não Depois que eles Abriram Essas águas Vão se juntar Tudo aqui E aí com o tempo A gente vai Mexendo com os vulcões Tem um monte de coisa Para mexer nessa base Ela está de boa Vocês perceberam Que eu não Fui para o espaço Nessa base ainda Está vindo Essa água Daqui Está derretendo Isso aqui Já era para ter Fechado Faz tempo Já Por isso Agora eu evito Da água Chegar até lá Só tem uma entrada Agora Para a comida Ok Isso aqui Era para ser um parque Ou uma reserva Será que não pode Ter estação de lançamento Não Ainda não fecharam Que susto Reserva natural Estão comendo tofu Não comendo tofu Não gente Tira o tofu Da dieta Depois Depois vem tofu Apimentado Calma aí Que vocês estão Com pressa Temos oito Alertas amarelo Ok Depois a gente Tira isso aqui Ainda tem mais um Alerta amarelo Depois a gente Fecha isso aqui Vou aproveitar Para finalizar Esse episódio Já temos os quartos Está finalizando As decorações ainda Mas Já já A gente chega lá Bastante coisa Foi feita nesse episódio Principalmente com relação Ao transporte Dentro da base Bastante coisa mesmo A gente se vê No próximo episódio Eles fecharam aqui E a gente arrumou Isso aqui também No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo